A CIDADE NO BRASIL Eu acho que até eu mesmo, se parasse para olhar as circunstâncias e condições, eu desistiria. Mas não, era mais forte do que eu. Esse desejo de me tornar surfista de ondas gigantes, encarar esse desafio, tomou conta de mim de uma forma indescritível. De uma forma que eu não enxergava nada na minha frente. Nem as dificuldades, nem as circunstâncias, não importava o que dissessem. Eu não iria parar até conseguir. Até conseguir me tornar surfista profissional de ondas gigantes. Esse era meu desejo. Eu, diferente de qualquer outro surfista, eu tinha uma dificuldade muito maior. Eu não morava na praia, eu estava na cidade. E eu tinha, de qualquer forma, a necessidade de criar uma metodologia de treino para substituir a falta de surf. Porque eu não podia estar na praia todo dia. Então eu tive que recriar os movimentos, né? Simular as necessidades de um mar gigante, de alguma forma, para que eu pudesse meio que assimilar isso dentro do meu corpo. Para que quando eu fosse encarar as ondas gigantes, eu estivesse preparado fisicamente e com a consciência desses movimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 seu emprestado de São Paulo, para um grande país. e vejo mais e mais entradas para o Big Wave Awards cada ano. Hoje, eu me emociono quando vejo tudo isso que aconteceu. Porque logo no primeiro ano eu cheguei a WSL para o Big Wave Awards, com a indicação da maior onda do ano no XXL e com a melhor performance também pelo Ride of the Year, e foi com muito esforço que eu cheguei até aqui, porque para conseguir tudo isso não foi fácil e ninguém acreditava, ninguém acreditava. Eu olhava para os lados, eu estava sozinho praticamente, não tinha ali o apoio de gente falando, olha, se vai conseguir, vai dar certo, porque era um sonho muito distante às vezes para todas as pessoas. Por isso, foram várias vezes que eu pensei em desistir, porque eu estava sozinho. Mas eu amo tanto a onda gigante, a minha paixão é tão grande pelas ondas, que não dava. Eu tinha que seguir o plano, era isso que Deus me dizia para fazer, e eu tinha que fazer. Daí hoje, eu olho, eu estou aqui, eu cheguei, eu consegui. Tchau. 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 Obrigado.